e agora o famoso vinho do porto meu povo tá fechado ainda caramba eu não abri essa garrafa ainda não eu não corovi desse jeito pera aí eu tenho uma faca que eu não acho uma faca o vinho do porto caramba pessoa classe né pra abrir o vinho do porto né pessoa caçuda tá com prática de tomar bebida já tô começando a ficar doido olha ele meu povo é difícil peraí e tá classe é tudo né eu tô meio alto na outra vez que eu provei vinho do porto feio de cachorro quente péssimo tem um vídeo aí péssimo péssimo mas eu botei um copão desse tamanho a pessoa já tá com três anos de portugal já sabe como é que tomou a bebida agora sabe é pouquinho é só para deliciar o aperitivo ó maravilhoso esse aqui é o porto né porto fã e caseiro não fiz de casa não é comprei maravilhoso aqui ó só que no brasil muito caro né eu não comprei no brasil não mas eu falo que não é caro no brasil né mas aqui em portugal é baratíssimo mas é pouquinho coisa chique é pouquinho né botei copo de copo de coca-cola de big mac é ótimo de como é que fala caramba de que a gente vai no burger king comprar assim é pouquinho é classe vinho vamos fingir que a gente é classudo ó maravilhoso ah é aqui